Elidio Único Bois Inventos apresenta Caldo das Idades Das 10h à meia-noite, domingo Dia 3 de Julho de 2016 No Salão Kikui Adfrontamax Cadeira 1500 quanzas E 5000 à área executiva Com direito a caldo Ou liga para o 935 17 17 40 923 10 34 22 E a Banda FM vai animar a festa Banda FM Não sei de ser maluca Mas gosto do jeito que você Guest DJs DJ Fire Tati DJ João Carlos Severino E Kim Conde Caldo das Idades Produção e Realização Elidio Único Bons Eventos Caldo das Idades Das 10h à meia-noite, domingo